E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje estarei mostrando como desinstalar o Windows 10 e instalar o Windows 7. Bom pessoal, vamos lá. A primeira coisa que vamos fazer é ir no menu Inicial e vamos reiniciar o PC. Feito isso, quando aparecer a tela de logo do seu PC, tecle Delete. Agora estamos na BIOS. Vá na guia Boot e coloque como primeiro item da lista o Drive de CD e como segundo o disco rígido. Aperte F10 para salvar. Insira o CD de instalação do Windows no PC e reinicie o PC de novo. Nesta tela, pressione qualquer botão do teclado para iniciar a instalação. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim começa a instalação. No meu caso, já está todo configurado como português. Se o seu não estiver, coloque como português e clique em Avançar. Clique em Instalar agora. Clique em Aceito e em Avançar. Pessoal, como estamos fazendo um downgrade, temos que escolher a opção Personalizada. Agora selecione a partição que está instalada no Windows 10. No meu caso, é a segunda partição. E depois de selecionar, clique em Formatar e em OK. Clique em Avançar. Clique em Avançar. Agora pessoal, o Windows 10 já está apagado e o Windows 7 está sendo instalado, então é só esperar. atualizar o Windows 10 e agora. Não pressione nada agora, senão a instalação começa do zero. Novamente ele vai reiniciar. Não precisa nem falar nada. Não aperte nada, senão a instalação começa do zero de novo. Se inscreva no canal. Agora vocês devem colocar o nome de usuário, como eu estou fazendo, e um nome para o computador. Aqui vocês inserem uma senha de sua preferência e uma dica de senha, caso você esqueça dela. Aqui você deve colocar a chave de produto, caso você pretende ativá-lo com uma chave. Clique nesse primeiro item em cima para usar a configuração recomendada. Se a data ou a hora estiver errada, é só consertar aqui. Agora você escolhe aqui a rede de internet. Se você não souber o que fazer aqui, é só clicar em pública. Pronto pessoal, o Windows 7 já está instalado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. E é claro, se não é inscrito, inscreva-se para ver mais vídeos como esse. Então nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!